E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouco hoje, às vezes, de um assunto que você vai pensar Nossa, o que esse cara tá falando disso? Pois bem, eu tô gravando simplesmente esse vídeo porque uma pessoa estava na dúvida Não sabia, não sabia, não sabia, não deu certo o que era um SB Ixi, buguei, hahaha Tá, a gente deve julgar que as pessoas que não sabem vão ser as pessoas que não tem tanto acesso assim a computadores a coisas, a meios digitais A molecada que tá vindo agora, todo mundo tá sabendo principalmente por causa do celular Às vezes a pessoa até tem na mão aí um SB mas não sabe ao certo o que é Pois bem, o SB é simplesmente isso aqui deste carregador que eu tenho No caso, esse carregador, aqui ó Esse carregador tem uma entrada USB que é conectada aqui nesta segunda parte do acessório Então o que acontece? O SB simplesmente é representado por esse símbolo Não deve tá aparecendo aí? Não sei, acho que não vai aparecer Vou colocar na lateral aqui É representado por este símbolo que é um tridente de Netuno Bem, o SB significa porta universal Ou em inglês, universal serial bus Que é um tipo de conexão que te permite a conectar Não precisar desligar o aparelho Vamos dizer desta forma Eu, no caso, trabalhei de consertar computadores, notebooks No passado, em pessoa Então assim, às vezes, pra eu consertar um computador, por exemplo E você for desconectar o mouse ou o teclado E não for simplesmente essa entrada USB Você tem que desligar o computador Depois ligar porque senão não reconhece Porque senão não reconhece aí o seu teclado ou mouse Já o sistema USB Você pode conectar e desconectar Que não vai ocorrer nada Vai fazer, às vezes, um som O pam-pam Quando você conecta Ele é plug and play Vamos dizer deste jeito Hoje em dia, televisão Tem DVD Tem som Tudo quanto há O que você imaginar Tem entrada USB Tem outras entradas menores agora Micro, no caso Micro USB e tal Mas, vamos dizer, é da mais popular Que é USB Então, se alguém te perguntar Que é um USB Ou você está procurando Pra saber o que é um USB É esse daqui, tá? Um cabo USB Ou uma entrada USB Que é o buraquinho Esse daqui, no caso É o macho, tá? E o fêmea Vamos dizer, na sua televisão Tem uma entradinha fêmea Que você vai pegar um pendrive Que é USB Todos os pendrives, pelo menos, que eu conheço USB Não conheço Não conheço Um pendrive que não seja USB Então, você vai pegar um pendrive Que tem a mesma cabecinha que USB E vai colocar na televisão Ali tem a entrada fêmea No caso Que é o buraquinho Aqui um exemplo Claro Aqui Fêmea USB Macho USB Encaixe, tá? E a gente percebe que USB Pode desconectar só assim ou assim Mas tem gente que custa encaixar Que custa encaixar Que custa encaixar Pois é, ó Desse lado não vai Desse lado vai Então tem um lado correto também Que você está assim Encaixando aí O seu USB Vamos ver se tem mais alguma informação aqui Hum, hum, hum Então tem um lado correto aí Pra você encaixar com o seu USB Mas é isso aí Espero ter ajudado Essas dicas simples Na verdade Você já sabia Eu sei disso nela Aquela dúvida na cabeça Vamos dizer que muita gente Sabe de muita coisa Mas não assimila É simplesmente isso Beijos, adiós Até o próximo vídeo E bye bye Ixi, buguei Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Uh